Noite de inverno arrefez Cai a chuva na viela O vento sopra sem perigo No silêncio que adormece Lá vem uma sombra dela Lá vem ela ter comigo No silêncio que adormece Lá vem uma sombra dela Lá vem ela ter comigo Vem de cabeça perdida E de joelhos dobrados Procurando um peito amigo Carregando a cruz da vida Num calvário de pecado Anda a cumprir um castigo Carregando a cruz da vida Num calvário de pecado Anda a cumprir um castigo Era tão formosa e bela A mulher que eu tanto amei Como o tempo já passou Hoje não quero saber dela Pois não fui eu que peguei Mas fui ela quem peguei Hoje não quero saber dela Pois não fui eu que peguei Mas fui ela quem peguei Tem a vida quase gasta Jesus perdoa-lhe agora Já chega de tanto sofrer Para calvário já basta O mal que me fez a outra hora Quando foi minha mulher Para calvário já basta O mal que me fez a outra hora Quando foi minha mulher Eu também tive a minha mulher Mas foi minha mulher Então eu também peguei